Eu tenho dois anos e meio de agente de saúde e quando eu entrei aqui nessa cidade, esse trabalho era bastante árduo. Na minha área eu encontrava todo dia, todo dia eu encontrava o foco, bastante disso. E isso a gente ia para a rua e mostrou para a população, hoje com dois anos e meio, porque Dengue é responsabilidade de cada um. Não adianta a gente pôr culpa na política, no prefeito, no vereador, de fulano, se cada um não fazer o papel dele. Isso aqui é um pequeno exemplo de que cada um fazendo o seu papel, proibindo a imagem desse bichinho lá na sua casa e acabou. A gente tenta fazer o nosso trabalho e graças a Deus pode perceber que no pisto rei a Dengue deu um melhorado.